Agora, então, antes de encerrar, vão interpretar juntos o Lupe, a Rosemaria Alves dos Santos e também os instrumentistas, o Jorge Luiz dos Reis Nunes e o Jeová Lins dos Santos, que é o saxofonista, vão interpretar a Felicidade, que é uma das músicas mais conhecidas e mais interpretadas por vários dos intérpretes brasileiros. Felicidade foi, embora é a saudade do meu peito, ainda mora é por isso que eu gosto, Felicidade foi, embora é a saudade do meu peito, ainda mora é por isso que eu gosto, Felicidade foi, embora é a saudade do meu peito, ainda mora é a saudade do meu peito, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, por favor. Por que que vocês não estão cantando aqui? Por que que vocês não estão cantando conosco se vocês sabem cantar a música? Vocês vão nos deixar cantando sozinhos aqui? Eu tô aqui tomado de emoção, entendeu? Tô numa lágrima sentida e vocês não ajudam a cantar, ficam só me olhando. Eu tô aqui tomado de emoção e arroz marinho. Vamos começar de novo. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, mas não começo a cantar. E o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa, mas não começo a pensar. E o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa, mas não começo a cantar. E o pensamento parece uma coisa à toa, mas não começo a cantar. Bravo!